Olá pessoal, eu sou o Diabo, sou planejador financeiro pessoal na Grana Justa há três anos e eu fiz o curso de planejamento sucessório com o Mário na GFI, que foi muito bom. O Mário é ótimo, é craque, a estrutura do curso é muito boa, enfim, a secretaria na GFI é excelente, dá todo o suporte. Eu acabei de finalizar a imersão do curso sobre sucessão do Mário Hockey na Academia GFI e falar um pouco sobre a imersão foi muito bacana, muito gostoso, a troca, a interação que a gente teve com as pessoas. Foi um curso muito bom dado pelo Mário Hockey e eu recomendo a muitos planejadores que queiram conhecer um pouco mais a fundo a área de sucessão. Foi realmente muito bom poder transformar todo o conhecimento teórico em algo prático. A troca de experiência entre os colegas e principalmente a sua maravilhosa capacidade de transformar assuntos complexos em algo simples realmente agrega muito não só no conhecimento para a vida como no conhecimento para a carreira. O que eu vim falar aqui é como é útil você fazer a imersão. É na imersão que você vai colocar tudo o que você viu nas aulas em prática. Então é interessante você preencher a planilha antes e você vai discutir com seus amigos por que doar, por que não doar, são os cenários que você vai ter lá. E muitas vezes o seu companheiro traz uma visão que você não teve. E é a hora de você colocar em prática, como se você tivesse a sua empresa, você vai ter que preparar uma apresentação e convencer as pessoas de que é mais barato, você vai dizer quanto você cobra. O interessante é que a gente acaba pegando vários casos, várias pessoas de regiões diferentes, inclusive quem não trabalha com assunto, o que é mais bacana ainda, por exemplo, na nossa turma tinha um médico e ele estava fazendo o curso para aprender para a vida dele, para a família dele. É interessantíssimo você ter essas visões diferentes de quem não lida com isso também o tempo todo. Principalmente a imersão foi de grande valia, onde tivemos cinco grupos formados de diferentes áreas de atuação, mas cinco diferentes resultados. Foi muito bom essa troca, maravilhosa. Foi uma das melhores imersões que eu tive e não vejo a hora de fazer até mais adiante. Agradeço de coração por tudo que foi vivenciado e recomendo muito, porque realmente faz muito sentido vivenciar a experiência da imersão após a conclusão do curso. Um grande abraço. É fundamental a imersão para você fechar o curso com chave de ouro. Então, esse é o meu depoimento, deixo isso para você o quanto é importante você participar da imersão. Um abraço, obrigado, até mais. Eu recomendo para todos que façam o curso fazerem a imersão, porque vale muito a pena essa troca de informação que a gente faz. Sugiro aos meus amigos e familiares que façam, porque isso serve para a vida também da gente. Só quem passa por um inventário ou passa por um planejamento desses, foi o meu caso, que passei em 2016 com a minha própria família, que sabe o que está falando. E esse curso agrega muito no nosso aprendizado, na nossa vida. Recomendo 100%. Muito obrigada, GFAE.